A Samsung revelou o seu mais recente Digital Cockpit, que transforma carros em escritórios, centros de jogos ou até salas de concerto. O Digital Cockpit, repleto de telas giratórias, foi projetado para simplificar a comunicação e oferecer entretenimento em movimento, permitindo que os passageiros e o motorista aproveitem ao máximo a condução. O Cockpit inclui um ecrã de 49 polegadas com um sistema de som envolvente. Os inúmeros visores móveis ao redor da cabine transformam o veículo num espaço confortável para todos os fins. As telas e altifalantes são úteis para entretenimento, como jogos ou assistir a programas de televisão e podem transformar o veículo num escritório remoto onde é possível fazer videoconferências. O centro do volante substitui uma buzina típica de carro por um ecrã exclusivo para o motorista. O display funciona como um controlador entretenimento e exibe um botão de toque da buzina. Além disso, a tecnologia 5G será um dos principais pontos fortes do Cockpit. O sistema inclui ainda um serviço que monitoriza a saúde dos passageiros antes e durante a viagem. Os níveis de estresse são analisados regularmente e o sistema ajusta automaticamente a iluminação, cheiro e música para promover um estado de espírito relaxado. Também ajuda a manter os motoristas alertas, observando atentamente o movimento das pálpebras e os padrões do sono.